Guitarra toca o corrido Venço ou fico vencido Venham desgarrar, fadista Vencereste ou aquele outro Isso é vaidade de artista Vencereste ou aquele outro Isso é vaidade de artista Um fadista não vence outro Se esse outro for bom fadista Um fadista não vence outro Se esse outro for bom fadista Para quem teu lema por filha Tenho esta resposta pronta Para quem teu lema por filha Tenho esta resposta pronta Quem melhor cantar mais brilha E quem não brilha não conta Quem melhor cantar mais brilha E quem não brilha não conta Poderes crer que até me espantam Tens expressões pessimistas Poderes crer que até me espantam Tens expressões pessimistas Há faristas que não cantam E são dos melhores fadistas Há faristas que não cantam E são dos melhores fadistas Sincero vou confessar Tens a razão do teu lado Sincero vou confessar Tens a razão do teu lado E até vamos vindar Porque isto assim é que é fato E até vamos vindar Porque isto assim é que é fato Aliás Ustul